Com vocês, Jurema Show! Boa noite meus amores, estou eu aí, Jurema, aqui ó Bela e plena E hoje eu estou estreando meu novo programa Bah, Bah, Dê, Tá Mas hoje eu vou estar entrevistando várias pessoas Toda semana vai ter um vídeo novo Começou a entrevistar diferente E hoje, a minha convidada de hoje Ela que é dançarina Foi dançarina do Boston Brasileiro Pan Robóis E atualmente está na banda Pan Anesio E é sucesso Hoje, sabe quem é ela? Cristal dente, vem pra cá, querida Ela que não tem Esse remolado aqui igual o meu, ó Ó Ela tenta, mas não consegue Fica à vontade, querida Ela também Eu fiquei rameiro E ela também é empresária É verdade? É sim, Jurema Qual moda, qual tipo de coisa você empresaria, você tem? Eu tenho uma lojinha de modas, né? Mexo com roupas, masculina, feminina E eu quero até divulgar aí pra vocês, galera que gostam aí de umas modas, né? Umas bilhete, modinha social Eu tenho pra todos os vestidos Maravilha, então, Cristal Modas Vai lá, Cristal Modas Cada look de uma maneira Esse look que você está onde? É da sua loja? Isso, é da minha loja Cristal Modas Eu já vou Ele é pra mim, tá? Porque eu estou, ó Gente, ela está se sentindo mal, tá? Uma coisinha simples, tá? Porque esse vestido ia cair, ó Maravilhoso de mim, tá? Quanto foi que você descobriu que iria ser dançarina? Isso eu tenho bastante tempo Eu comecei a dançar Eu tinha uns 13 anos Eu fazia showmício E sempre tinha um grupinho Eu tinha um grupinho de dança Que a gente ia dançar Eu e as meninas Aí a gente aproveitava pra ganhar uma drama na extra Porque É... Juntar útil com agradável, né? Ganhar um dinheirinho extra E fazer o que gosta Maravilhoso Beleza, eu sei que ela tem pouca Tá? Porque beleza, ela tem pouca Tá? E atualmente você está na Banda Bancanejo, certo? Onde é que está gostando? Nossa, eu estou adorando A equipe maravilhosa da Banda Bancanejo É... É uma banda que está em sucesso, né? Está começando agora Mas está ingressando aí Né? Nas cidades A gente agora está fazendo Bastante cidades Rondônia Minas Então é aí Onde chama a gente a gente está indo Banda Bancanejo, galera Arrasou Então, galera Vamos por nós Comerciais Amor, nós vamos O mais cristal desse Olha só Estamos de volta, meus amores E ela está aqui Linda Maravilhosa E não igual a mim Mas com a beleza Que dá pra você enxergar no escuro Cristal Joia Rara Bota a pegada do Levado Maravilhosa Maravilhosa Meu amigo Então, eu gostaria de saber Cristal Mostrei que tem vários fãs De todo o Brasil Piauí Maranhão São Paulo Quais foram as bandas Que você já passou? Então, Jurema Eu já passei por Bastante banda Né? Mas muito tempo Assim eu fiquei Na do Osto E do Forro Boys É... Aqui, tá? O programa é meu Mas tenho Então, agora Domingo nós vamos Ninguém tá Então, tá na boca Desculpa, Jurema Tá bom Então, assim A banda que eu trabalhei Eu trabalhei Fazendo Minha filha tá Minha filha tá Sentindo alguma coisa Minha filha tá Minha filha tá Sentindo Ô, Legu Ô, quem é isso? Meu Deus Finalmente, ela tá Uma filha É assim Ela vai Faz a mão Faz a mão Faz a mão Faz a mão De novo De novo De novo De novo Dá Meu Deus, ela não dá para explodir. Então, qual foi o outro brasileiro? Estou um sítio, levando uma cinta. Coloquei essa cinta, ela ajuda a virar a cintura e ajudar as quebras de gordura. E bom, aí sim. Vai que é ao vivo, a programa é ao vivo, cara. E morrer sem fôlego também, viu? Porque ela está mais dormida. Eu sei, querida, que para cegar nesse corpo não precisa muita onda, tá? Ó, a onda está... Em compensação, minha filha está para morrer explodida. Então, realmente, você sabe dançar. Ué, Jurema, vamos ver, né? Você quer que eu dança uma música aí para você? Dá licença que o programa é meu. Pois é, mas vou responder a tua pergunta. Olha, eu trabalhei com Nelson Nascimento, o rei da pisadinha. Oi, isso. É... Oi, isso. Trabalhei com o Forro Boy. Oi, isso. Trabalhei com o Washington Brasileiro. Esse é o Reino. Ameguei, ameguei também. Não peguei a bunda dele só na galáxia. Você é muito saliente, mas tudo bem. É... Querida, os mais filhos aqui, ó. Na pisadinha. Quanto, assim? Eu sei disso, Jurema, que você arrasa aqui. Você arrasa aí nas baladas. Fora os looks que você monta, que é perfeito. Babadeira, aí você tocou numa parte que eu sou o topo na galáxia. Inclusive, inclusive, se você quiser, vai lá no meu canal, lê o brandão desse, tá? E se inscreve que lá vai dar sim de moda, tá? Prontiga. Realmente, você sabe dançar? Sei, sim. Então, eu vou pedir pra minha produção tocar um forrózão aí e você mostrar o que sabe, tá? Porque aí, nós bota, nós mostra, nós mata a obra e senta no pau. Nós senta no pau, querida. Arrasa aí, lá. Arrasa aí, lá. Arrasa aí, lá. Arrasa aí, realmente. Sabe dançar mesmo, Irina? Arrasa aí, lá. Então, gente, essa foi a Cristal Dente, tá? Segue lá, Cristal Zóia Rara do YouTube. Maravilhosa. Tem vários vídeos dela no top, tá? E esse foi o meu programa. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Inscreve. Eu vou terminar o programa por aqui, que ela tá pra explodir, tá? Beijos. Inscreve lá no meu programa. Não, não deixe. Tchau, galera. Tchau, galera. Obrigada pelo carinho, Jurema. Muito bom. Muito avisou. Esse programa foi maravilhoso. Está começando. Eu agradeço muito. Você é a primeira. Está participando aqui. Tá bom, hein? Uhul. Rota. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau.